O futuro do narcisista geralmente será terrível por conta dessas quatro características. Claro que aqui a gente está falando de pessoas que têm o transtorno de personalidade narcisista e que não buscam algum suporte profissional, que não buscam desenvolver novos comportamentos, que não buscam olhar para si, que não buscam desenvolver empatia e não buscam flexibilizar seus comportamentos. Mas, em geral, pessoas que possuem transtorno de personalidade narcisista, pessoas que possuem pauta de empatia, pessoas que acumulam um histórico de comportamento muito disfuncional, se elas não buscarem ajuda e não tiverem um suporte para mudar o comportamento, elas terão um final trágico por conta das características que eu vou apresentar no vídeo de hoje. Primeira coisa, a pessoa é tão rígida e ela se coloca numa situação de tanta competitividade que ela vai criando uma rotina, vai criando um estilo de vida que é muito difícil, é muito cansativo de sustentar. E como a pessoa tem esse senso de competitividade muito grande, os pensamentos de grandiosidade, ela não aceita retroceder. Então, ela não aceita, por exemplo, que durante alguns anos ela teve um estilo de vida com uma performance X, agora, naturalmente, conforme ela vai envelhecendo, ela vai tendo uma vida com menos glamour, com menos pessoas admirando, com menos, sei lá, com menos relevância e assim por diante. Ela não naturaliza essa mudança natural das diferentes fases da vida. Ela quer estar sempre no topo, sempre em evidência, só que ela vai perdendo a capacidade de performance de forma natural. E ela acha isso horrível e fica acumulando cada vez mais pendências, cada vez mais estratégias para sempre estar em evidência. Segunda consequência, muito comum também em pessoas narcisistas, é o fato de que, junto dessa estratégia de compensação, de competitividade, a pessoa pode, em alguns casos, desenvolver uma espécie de paranoia. Veja, a paranoia, o pensamento de perseguição, aquela ideia paranoide, não é tão comum no transtorno de personalidade narcisista, pelo menos, se você pegar os sintomas, isso não passa tanto sentido, não aparece ali como sintoma do transtorno de personalidade, embora apareça como sintoma em outros transtornos de personalidade do Cluster B. Mas o fato é que, se você começa a agir sem empatia, começa a ser uma pessoa manipuladora, começa a burlar as leis, as normas, começa a trair a confiança das pessoas, em algum momento você desenvolve a paranoia, e a ideia paranoide constante, de que as pessoas irão se cobrar de você, de que as pessoas também não são dignas de confiança. Então, o futuro de uma pessoa narcisista, que acumula, durante muitos anos, esse histórico de manipulação, tende a ser triste também, por conta disso. Terceiro, a pessoa investe muito tempo, muita energia, em símbolos de status, a pessoa se envolve em ações de competitividade, muita extravagância, muito glamour, mas ela não consegue se conectar com um propósito saudável, ela não consegue fazer nada que tenha valor para a vida dela. Em parte, porque muitas vezes o propósito passa por ter um comportamento altruísta. A maioria das pessoas que encontram um propósito na vida, elas não encontram um propósito tendo uma vida isolada, sozinha, e acumulando dinheiro, embora isso possa gerar conforto e ajudar também no propósito. O propósito geralmente é incluído, é alcançado, melhor dizendo, quando se inclui pessoas nessa equação, quando você consegue transformar a vida de pessoas, impactar a vida de pessoas, fazer alguma diferença no mundo, na sociedade, nas pessoas de um modo geral, contribuir de alguma forma, estar sentindo que você está produzindo algo que vai ser mais perene, que vai ser mais consistente, que vai permanecer em algumas gerações ou na sociedade. Algumas pessoas encontram isso na arte, outras no trabalho, outras tendo uma família, outras na soma de tudo isso, mas fato é que um estilo de vida muito egocêntrico, orientado somente para si, para o benefício próprio, vai gerando uma espécie de vazio, vai gerando um prazer momentâneo quando você atinge pequenas recompensas, mas esse prazer não é consistente. E o narcisista, muitas vezes, ele busca apenas esse prazer momentâneo. Por isso, a vida tende a se tornar vazia. E a quarta consequência, essa é praticamente inevitável, se não houver uma mudança de comportamento, isso acaba acontecendo com quase todos eles, é que a pessoa vai manipulando tantas pessoas e vai agindo sem empatia, agindo de forma incoerente, de forma antiética com tantas pessoas, que naturalmente as pessoas à sua volta vão se afastando. Nem todo mundo sabe que existe um transtorno de personalidade narcisista. Nem todo mundo olha para aquela pessoa e vai saber que aquele comportamento é por conta de um diagnóstico. Mas o fato é que a pessoa sente o efeito daquilo. Se você tem uma relação, tem um amigo, tem um irmão, tem um primo, tem um sócio na empresa, e a pessoa está constantemente mentindo para você, está constantemente te manipulando, querendo obter algum grau de vantagem, não é uma pessoa confiável, não é uma pessoa estável, uma pessoa que se torna muito pesada, muito difícil de convívio, naturalmente você vai se afastando dela. E o futuro da pessoa narcisista, que não busca tratamento, que não busca olhar para si e não desenvolve mudança de comportamento, inevitavelmente acaba sendo a solidão por conta do afastamento das pessoas. Mas a boa notícia é que se a pessoa realmente buscar ajuda, estiver disposta, estiver consciente do seu comportamento e quiser mudar de comportamento, é possível, embora não seja muito fácil. É um trabalho árduo, que requer investimento, que requer um pequeno desconforto, mas que é possível modificar alguns comportamentos e, óbvio, quanto antes melhor, porque depois que algumas consequências já estão formadas, aí realmente fica mais difícil. Espero que vocês tenham gostado e quero saber de vocês, se você tem alguma dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários que eu interajo com vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.